Fala aí galerinha, tudo bom aqui quem vos fala é Gabriel Folinho e vamos para mais um vídeo deste canal Seguindo aqui com a prévia da manutenção do Asa de Cristal 2 Isso mesmo galerinha E vamos lá falar um pouco de cada um para vocês e vamos assim Das melhores dicas né, vamos lá, deixa eu abrir tudo aqui Isso, tem bastante coisa Bom, Reset de Fundos, para quem não conhece, você colocando R$50,00 você consegue acumular R$40,00 de cash Se você acumular, se você colocar R$500,00 você consegue acumular R$400,00 de cash O Acumulo Louco Semanal, baseado na recarga que você colocar, você pode acumular certas quantidades de cristais Tudo bonitinho, perfeito Bom desconto, senti bastante falta dele nessa última semana Tiraram ele, realmente me deixou bastante triste, mas fazer o que né Essa semana ele volta ao balde de desconto A Benção da Primavera é um evento que particularmente eu me amarro, gosto muito Onde você faz uma recarga de apenas R$60,00 e você acumula R$313,00 de cash Lembrando que você se leva R$150,00 e ele te leva R$300,00 mais Muito bom Segredo do Infinito, Cristal Nimbus, isso aqui é um evento que praticamente eu não curto Porque você ganha um fragmento de gema infinita Para quem não sabe como é que funciona, é muito simples, é muito fácil, eu vou lhe explicar Que é papim, papim, papim Bom, você mata o Gotor, depois que você matar o Gotor, vai aparecer nos horários de 10 da noite, 9 da manhã e 4 da tarde Ok, um Nimbus, lá na manhã do Caimo, você pega esse Nimbus e vem para entregar aqui no Jesus Que é o oficial administrador da guild, ok Logo na primeira versão tem Segredo Infinito do Cristal Nimbus E aí você pode trocar para um fragmento de gema infinita Para quem não sabe, esse fragmento de gema infinita serve para você transformar as gemas de nível 10 Para nível 13, eu acho que são 3 evoluções, né Então, fiquem ligados aí, porém, só algumas pedras você consegue usar essa gema aqui, ok Então, fiquem atentos aí, quais são elas, que se eu não me engano é HP, defesa física e mágica E eu acho que a de cura também dá, tá Vamos lá, seguindo aqui Esse evento aqui, eu particularmente não entendi porque colocaram ele Já que na última semana agora, você dropava esse item, esse 3, no caso esse talismã de fusão do zodíaco Aos montes nas DG e botaram ele na árvore 5 Esse evento é inútil, inútil Espero eu que estão colocados errado, tá E na verdade seja o da clareira estrelada Que aquele sim precisa, todo mundo está precisando E realmente está sendo deixado de lado, ok E esse evento aqui é inútil, inútil Entrega de Nutella, graças a Deus esse evento voltou Esse evento se consiste em que? Você vai lá na Deusa do Destino, lá na Aldeia Tyria O primeiro mapa do jogo Lembrando que você precisa ser level 150 e elite level 300 Para poder pegar a missão Você vai percorrer alguns NPCs, ok Muito facinho, muito fácil, 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 ok E toda vez que você passar por um NPC, ele vai te dar um bolo Nutella Vitaliano Totalizando por dia 250 bolos E você acumulando esses bolos, você pode trocar por diversas premiações excelentes Mediante, agora com o lançamento das novas montarias Quem ainda não tem pacote de montaria pode estar pegando este pacote aqui Que acaba sendo bem útil Esse aqui eu achei bem pouco, 5 tigres de sorteio por 1.700? Hum, não, ok Então imagino eu que dificilmente alguém vai querer trocar por isso Mas vamos lá Tem esse aqui que é muito bom Você troca 500 por uma peça de ouro Totalizando no final da semana Você vai ter 2 mil bolos de Nutella Vitaliana Então você vai conseguir tranquilamente pegar 3 peças de ouro Para caso você queira fazer a sua manopla Que eu super aconselho, tá Pedra de evolução do traje Muito bom, muito bom mesmo, tá Você pode pegar isso aqui frio Porque cada uma dessas aqui é 40k de cash Então só nessa brincadeira aqui você economiza 80k de cash Para vocês transformar o traje que você achar bonitinho Da forma que você quiser Outra aqui é pergaminho oculto sobrenatural Caso você tenha aproveitado o último evento E tenha conseguido pegar todas as 3 peças de ouro que você precisa Você pode estar trocando por pergaminho oculto sobrenatural E dar uma boa adiantada Uma boa adiantada Tanto para fazer o seu set Como para fazer a manopla Então isso aqui é muito bom Pixel Supremo Para quem já tem tudo E só precisa zopar a fada Isso aqui é muito bom Cristal Perfeito da Alma Também Para quem já tem a quantidade de Pixel Supremo E agora está precisando de Cristal Perfeito Para melhorar a sua última fada É muito bom também Essa quantidade aqui eu achei bem pouca Muito pouca mesmo 250 por 350 bolos de Nutella Não vi tanta vantagem Mas caso isso seja necessário para você Que você curta É uma boa Caixa Gama 1 Para quem quer tentar pegar lá Os Orbs de Terra Vento, Água, Terra Capitão Planeta lá Caso vocês estejam querendo melhorar Opa, tem que upar isso aqui Caso você queira melhorar o seu caçada de dragões Para quem não sabe Esse é caçada de demônios, perdão Caso vocês queiram estar pegando aí As pedrazinhas para evoluir Essa é uma boa Ok? Você tentar pegar Caixa de Pandora Para quem ainda não tem E Pena da Tormenta E Pena da Promessa Aqui estão aqui Bonitinha Boiutinha Para vocês Ok? Lembrando aqui Você que aceitará a missão Será adicionado um debuff Semelhante ao da Maratona Especial de Vidalia Limitando a velocidade de movimento Do personagem a 50 Impedindo que use montarias Ou habilidades O personagem será impedido também De usar itens Ficando livre apenas Para usar os teleportes Então Fiquem atentos a isso Ok? Bom Os novos sínteses de trajes Aqui vão estar liberando Mais páginas Tá? Tá agora liberando Finalmente até a última Dentro desse bolo Aqui tem muitos trajes Que eu acho muito bonito Incluindo o Juggernaut Que na minha opinião É um dos mais bonitos E o do gatinho O do gatinho é foda Do gatinho Vamos lá então Vamos para a próxima aqui A chegada das novas montarias Eu estava imaginando Que em algum momento Eles iam soltar Novas montarias mesmo E saiu pelo preço De 500k de cash Ok? Mas acaba sendo valendo a pena Eles não botaram aqui Os visuais ainda Mas deram algumas Explicações aqui No caso Quais serão os nomes Então a gente fica Meio ainda Sem poder mostrar Para vocês Quais serão Mas a gente já vê aqui Logo de cara aqui Que o atributo aumentou Maneirinho 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 Ok? Deixa eu ver até aqui Quer ver? Eu tenho uma montaria Por aqui Que é uma montaria Da antiga Essa aqui já está Essa aqui é Que eu uso para fazer PVP Quer ver? Vou pegar aqui O urso primordial Vou tirar um print dele Vou abrir aqui O paint Vamos lá Aqui E o novo atributo Da nova Aqui no caso Vamos botar aqui do lado E vamos dar uma comparada Isso aqui é o atributo base Atributo base Vou aumentar 60% De HP De ataque Vou aumentar 60% Também 60% de HP 60% De ataque Vai aumentar 60% De defesa E 60% De cura E a velocidade de movimento Permanece a mesma Então haverá um buff De 60% Nas montarias Ok? Então dessa forma Acredito eu Que a gente vai ficar Boladoche 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 Ok? Vamos lá Seguindo aqui Troca de gema Da escala especial Particularmente Foi um dos melhores eventos Que eu já vi Muita gente faz escala E acaba acumulando itens Eu não sou um desses Mas muita gente vai adorar Esse evento Eu particularmente Não gosto de eventos Na escada Porque eu não gosto De fazer o evento Da escada Mas esse evento Aqui é muito bom Durante o período Do evento Os jogadores Poderão se dirigir Ao NPC localizado Do patrono No caso É esse aqui Que fica do lado De onde tem a escada Não é no mesmo NPC da escada É um pouquinho Para o lado E trocar as gemas Obtidas na escada De cristal Por maravilhosos itens Sim, maravilhosos itens E entre eles estão Eles poderiam ter colocado Na ordem Assim De Na ordem De level De medalha Mas ficou Uma porra Meio confusa Mas vamos lá 30 gemas De nível 1 Por 5k de honra Se isso 5k de honra 30 gemas Level 1 Por medalha De honra De bronze Vezes 100 Isso aqui é muito bom Para quem está doido Para fazer o seu set Mas fica precisando Daquelas medalhas De bronze Então aqui 30 gemas Level 2 Por medalhas De honra De prata Boa E 30 gemas Level 3 Para medalhas De honra De ouro Ok Vamos lá Então aqui Agora 30 gemas Level 4 Por alma Das pedras Vezes 5 Tá bom Tá bom 40 gemas Level 3 Por 4k de sorteio Cara Isso aqui Tá muito barato Isso aqui Tá muito bom Isso aqui Uma das melhores Trocas Aí vamos lá Aí 50 talismã Level 4 Por 5 Super talismã De fusão Tá bom Para quem ainda Precisa O pau zodíaco No caso Isso aqui É muito bom 40 gemas De level 1 Por pena Da promessa Achei isso aqui Bem legal também O pessoal Corre muito atrás De pena Da promessa E as vezes Não sabe Para onde pegar Então isso aqui Vai dar Muita ajuda Tá 40 gemas De level 2 Por pena Da tormenta Ok Bom Vamos agora Para outra Aqui 40 gemas Level 3 Por 25 Cristal rosa Cara Isso aqui É muito bom Muito bom Mesmo E vamos dizer Que você Tem a 30 Quase 40 Gema level 3 Aqui Só nessa brincadeira Aqui Desses 40 e 30 Aqui de cada Só nisso aqui Você já pega 25 É 25 É 5 cada Acho que é isso mesmo 25 Pergaminho Oculto Sobrenatural Tirando que você Também já vai poder Pegar uma certa Quantidade Aqui embaixo 60 gemas Level 4 Para um espírito De token Isso aqui É muito legal Muito legal Mesmo Para quem fez A sua capa Vermelha No free Ok E o espírito De token Custa 5k De cash Vocês vão poder Estar juntando Para pegar 5 espíritos De token Que é o que você Precisa Para liberar Tudo lá Na sua capa Então aproveite Esse evento Que está Muito legal Essa parte aqui Tem que aproveitar Tem que separar A quantidade certinha Para poder pegar 5 espíritos De token 40 gemas De 20 20 Desse aqui 20 20 Então eu vou Cair dentro Na escada Para poder pegar Esse removedor De alma profunda Tirando que 30 gemas Level 1 E 30 gemas Level 2 Você não consegue Trocar por Ouro derretido Ou seda derretida Para vocês Estarem da Upana A sua capa Com o espírito De token Esse evento Aqui é muito Bom Muito bom Mesmo Cara Eu tenho certeza Que vocês vão Adorar Estar upando Essas contas Com certeza Até o final Do evento Por conta Disso aqui O seu chá Vai estar Pelo menos Uns 3 4kk Mais forte Então aproveite Esse evento Aqui Porque vai saber Lá Quando ele vai Poder voltar Então esse evento Aqui é muito Bom mesmo Se ele não vier Bugado Ele vai vir Para dar Um puta Upgrade No seu personagem Agora vem aqui Nova troca De medalhas Durante o período De eventos Jogadores que possuírem Medalhas de bronze Prata e ouro Poderiam se dirigir Ao NPC Rebeca E trocar por Itens incríveis Aí está aqui Os itens Que isso Meu irmão Olha isso Eu não tinha visto Ainda não Agora que eu estou Vendo aqui com você Olha isso Você vai poder Nossa Olha isso 1500 medalhas De bronze E 500 medalhas De prata Para a pedra De evolução Traz de um 500 medalhas De bronze Mais os 100 medalhas De prata Para uma pedra De evolução De insignia Muito bom 400 medalhas 400 medalhas De bronze Por pergaminho Oculto Sobrenatural 300 medalhas De bronze Por pacote De ração De montaria Nossa Isso é muito show 450 medalhas De prata Por um cristal De runa Inferior No caso Quem quiser Opar runa Caral Essa aqui É a parada Agora 300 medalhas De ouro Por cristal De runa Maior Não sei 1.000 medalhas De bronze 600 medalhas De prata Por uma peça De ouro 1 300 medalhas De prata Por 5 Alma das pedras 600 medalhas De bronze Nossa Vou trocar muito Tem muito Disso aqui Trocar muito Por 5 Tico de sorteio Perdão 250 medalhas De bronze Por perna Da tormenta 250 medalhas De bronze Por perna Da promessa 100 medalhas De ouro Por essência De x Isso aqui Eu realmente Achei caro Achei bem caro Isso aqui 800 medalhas De ouro Por alma Sobrenatural Eterna Alma sobrenatural Eterna Eu acho que É isso mesmo? Que? Não Não pode Mas é 800 Também né Velho Se eu não me engano Essa alma É pro bagulho Do Caralho Esqueci o nome Da Dessa borra aqui Da insígnia Insígnia não Do Do místico Caralho Quase que não sai Se eu não me engano Esse aqui Deixa eu até olhar aqui É isso aí minha alma Sobrenatural Eterna É um item de 100k De cash Caramba Caralho Top 400 medalhas De bronze Por cristal De refrenado De fragarache Isso aqui Eu tenho a galera Que vai gastar Firme Que tá precisando Isso aqui 100 medalhas De bronze Por alma Original C As trocas Serão Ilimitadas Significa que Independente Da quantidade De medalhas Que você tem Você vai poder Trocar a vontade Mediante A quantidade Que você tiver Ok Então Caralho Isso aqui É muito bom Muito bom Muito bom Mesmo Um dia de vidalha Alteração Isso aqui Foi um evento Que eu espero ele Que seja permanente Tá Espero eu Se for Nossa senhora E ele Acaba Solucionando Alguns problemas Que nós tínhamos Com a mudança Do login diário Onde você Acabava perdendo A opção De pegar Pó de refinamento Especial Agora com o dia de vidalha Lembrando que você pode Fazer até 10 Dez vezes Por dia Um dia de vidalha Sacou? Que é uma missãozinha Muito fácil de fazer Não se preocupa Que é muito fácil Mesmo Tá E vocês podem Estar conseguindo aí Pelo menos Um pó de refinamento Em cada uma Que você fizer Ok? Tirando isso Você pega Um É um caso 500 de honra Pega pedra da maturidade Que isso é muito bom Varinha de soquete maior Você é louco Mano Finalmente Alguma coisa que dê Varinha de soquete maior Muito bom Um cupom de gema Superior Você é louco Medalha de bronze Medalha de honra Prata Ouro Essência do dragão Limite 100 Uma guei E o melhor de tudo Cristal azul E rosa Sim Cristal azul E rosa Finalmente Papai Porra Porra Isso é muito bom Cara Muito bom Mesmo Porra Isso aqui Nossa Semana Realmente Como o Senna Tinha Havia Falado Numa postagem dele Que haveria Um super eventos Isso aqui É maravilhoso Porque se isso aqui For permanente Nossa Vou até voltar A fazer Um dia de vidalha Porque eu não fazia Porque os eventos Eram Assim O chão Primeira Essa é uma bosta Agora mesmo Tá show De bola Isso é louco Mano Tá muito bom Muito bom Mesmo Parabéns A moderação Por esse evento E todos os outros Também Que eu já comentei E não menos importante Finalmente chegamos Com mais um sistema No asa de cristal 2 É um sistema Que particularmente Ele veio do asa 1 Na verdade Ele já tem lá E esse aqui Pelo que eu entendi Ele não é difícil De você upar Após a manutenção O asa de cristal 2 Contará com o novo sistema Corpo celeste Para evoluí-lo O jogador precisa ter Poder estelar Que inicialmente Poderá ser obtido Na loja de cristais Através desses dois itens A pedra estrelar E a essência estelar Level 5 A essência estelar Level 5 Adiciona mil pontos De poder estelar E custa 4k de cash Obtida ao custo De 80 cristais Ao ser usada Pode dar essências De nível 1 Adiciona 5 De poder estelar Nível 2 Adiciona 10 De poder estelar Nível 3 Adiciona 50 De poder estelar E fragmentos De pedra estelar A cada 5 Formam uma nova Pedra estelar Estelar Os atributos Do sistema completo Vai ser assim Significa que A gente vai ganhar 177 a mais De tenacidade Quando ficar full Do 383 de AP Ok E 25% De dano crítico Tutorial Como gastos detalhados Melhores explicações Em breve Aproveita É bom jogo a todos Então cara A manutenção Dessa semana Veio foda 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 Tirando a parte da montaria Que eu achei Um pacote de 500k Mas como é montaria nova A gente entende De como é que é o esquema Tá ligado Então gente Aproveitem Essa semana Que realmente A manutenção Veio porreta Porreta Bom gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esqueçam de se inscrever No canal Não esqueçam de dar aquele like E compartilhar nas redes sociais E se você gostou Da prévia Que é a prévia Que eu esteja te fazendo Basta você dar um super like Aí nesse vídeo E comenta Comenta aí Caralho Gabriel Adoro suas lives E comenta Comenta Que é sucesso Muito obrigado Por assistirem Valeu Partiu Fui